Don't complain, don't explain, just show up Eu assisti isso o Bernardinho falando num podcast, não lembro exatamente qual foi Ele explicando como o coach do Tom Brady levava a vida e como ele explicava pro Tom Brady como ele ia conseguir os resultados Qual a explicação? A lógica é de você não reclamar, não explicar o que você tá fazendo Simplesmente mostrar a lógica do resultado E isso pode mudar tanto a tua vida, porque é uma essência nossa de o tempo todo ficar reclamando daquilo que a gente tem E tentar ficar explicando aquilo que a gente não atingiu, é normal, a desculpa pronta Isso não te leva a nada, não vai te ajudar a nada no teu ponto do dia a dia Vou falar a verdade, o máximo que você vai fazer é conseguir enganar as pessoas por pouco tempo Agora, quando você mostra, quando você demonstra, quando você faz na prática, o resultado aparece Isso fica extremamente claro, pra todos é extremamente perene e principalmente pra tua cabeça Ligar esta essência, esquecer a reclamação, esquecer totalmente as explicações E simplesmente focar no resultado que você entrega, pode ser o pulo pra mudar tua vida pra sempre Um momento que já foi e até a próxima Obrigado